Olha só o que estamos fazendo aqui nessa estreia da Champions, mano! Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games, com mais um vídeo de rumo ao Estrelato Dicas no canal, meus irmãos! Vamos bater a meta aí, por favor, brothers, de 200 likes para continuar a série no nosso novo clube, na votação na comunidade, fizemos a enquete e o Arsenal ganhou! Vamos tentar, brothers, renascer o Arsenal, brothers! Muitas pessoas aí me mandaram mensagens falando, Gui, renasce o Arsenal, então vamos, brothers! Para quem não sabe, o Arsenal é o meu time na Europa, então, cara, nada melhor do que o Gui Júnior jogar no querido Arsenal, brothers! Então, mano, já vamos aí jogar dois jogos também, responder algumas dúvidas. Como você já sabe, meu Instagram está aí na descrição, meus brothers! E vamos aí, mano, deixa o seu like, é super importante para a avaliação do vídeo. E, brothers, um outro lembrete para vocês. Se você é inscrito no canal e não ativou o sininho, ativem, porque essa é a certeza de que o YouTube vai notificar você. Inclusive, as nossas lives de final de semana, na maioria das vezes sábado, teve aí. E quem tem o sininho ativado, as chances são quase 100% de você receber as notificações, beleza, brothers? Então, é isso aí, brothers! Like aí no vídeo, mano, na nossa estreia no Arsenal. E também, brothers, ativem o seu sininho. Esses são os lembretes. Sim, bora para o jogo aí no Arsenal. Bom, meus irmãos, o nosso primeiro jogo aqui no Arsenal vai ser contra o Porto. Olha aí, vamos aí já ver como está o nosso plano de jogo. Vamos jogar com dois atacantes rápidos, que é o Aubameyang e o Yobi. E a gente aí tomou praticamente a posição do Ozil. É uma reformulação no Arsenal. Vamos em busca da renascença, se é que pode se dizer assim. Vamos renascer o Arsenal. Olha só, Emirates Stadium. Uma pintura esse Emirates Stadium. É um estádio arquitetado de uma maneira sensacional. É a nova etapa na carreira de Guy Júnior. E eu conto muito, brother, com o seu like. Mande para os seus parceiros, mano. Mande para os seus amigos, para o seu pai, para a sua mãe. Se inscreve no canal. E vamos aí, velho. Rumo ao Estrelato Dicas com o Guy Júnior no novo clube Arsenal. Bola rolando. Arsenal e Porto na Champions League. Em busca dos títulos que o Arsenal não ganha há muito tempo. E já vamos para o contra-ataque aqui, moleque. Olha aí, Guy Júnior na bola. Tocou a bola, Aubameyang. Olha. Vai, molecão. Vai, molecão. Mano, velho. Jogar aqui na Europa já dá para sentir a diferença que o jogo é super, hiper rápido, mano. Lá vai de novo. Olha só. Olha como que é a velocidade do jogo. Guy Júnior já tocou para a Aubameyang, molecão. Lá vai. Olha a zaga corta. Eita, nós, mano. É, tá difícil os jogos, mano. Muito vai ser complicado, né, mano? Vai de novo. Tocou em profundidade para Guy Júnior. Dominou no toque. Afasta a zaga. Brothers, vamos olhar uma dúvida enquanto isso. Vai do Davi Pepe. Quando vai ser a live? Ele está me perguntando quando são as lives, né? Espera aí, brothers. Só um momentinho. Lá vai e cortou de novo. Tocou. E profundidade na batida. Olha o goleiro. Brothers, as lives são de sábado à tarde. Vai, molecão. Toca. Devolveu. Nossa, mano do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Arsenal está amassando, velho. Vamos aí meter esse gol nos caras, pelo amor de Deus, velho. Está demorando. Vai, moleque. Vamos, filho de Deus. Lá vai Alba Meyang. O contra-ataque do Arsenal é rápido, brothers. O contra-ataque do Arsenal é muito rápido. No corte era ali pelo cabo de ataque. Lá vem Guy Júnior. No corte de novo. No toque de bola para o Alba Meyang. Eu devia ter chutado no gol, velho. Vamos, vamos, vamos. Já dominou. Vibrou profundidade. Tocou. Alba Meyang. Para Guy Júnior na batida. Está na rede. Está na rede. Está na rede. Guy Júnior. Guy Júnior aqui na Champions League. Brilhando, brothers, no primeiro jogo dele. O menino está como, velho. Uma excelente jogada do Arsenal. Esse time vai da liga. Dois atacantes rápidos. Um meia rápido. Vai dar trabalho. Olha o tapa da Alba Meyang. E é caixa. 1 a 0 para o Arsenal nessa Champions League. O jogo não para. O jogo é a milhão, velho. Vai ser da hora. Vamos, molecão. Vamos. Já cortei de novo. Ai, nossa. Levanta, meu Deus do céu. Ave Maria. E vem aqui, Júnior. No caminho de ataque, cruzamento. Então é fácil. Nossa. Olha o que nós está fazendo com o menino. Coitado do menino. Vai jogar. Vamos. É agora, moleque. Para matar o jogo. Guy Júnior em profundidade. Vai levar para o fundo. Olha aí. No cruzamento quem chega? Ninguém chega. Vamos ler uma dúvida enquanto isso? Vai do The Best Brawler. Guy, meu jogador está com 89 de overall e não virou o batedor de falta. Por quê? Brothers, como vocês já sabem, eu tenho diversos tutoriais no canal. E um eu tenho como virar batedor de faltas, né? Lá eu explico detalhadamente. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Espera aí. Vamos só matar o jogo cruzamento. Nossa, cruzou baixo. Brothers, por que o The Best Brawler não virou batedor de faltas? Ele não virou batedor de faltas? Por quê? Ele tem que treinar muito chute, muito passe e muito drible. O seu chute tem que estar em seis pontos de treino. Aí você, provavelmente, com 20, 21 anos, já vai ser o batedor de faltas, tá entendendo? Mas é melhor você assistir o vídeo que está no canal de como virar batedor de faltas, brothers. Que lá é super detalhado. Mas, basicamente, é isso, né? Brothers, conseguimos a nossa primeira vitória aqui na Champions League. Eu nem vi o nosso grupo. Meu Deus, que grupo é esse? Tem o Barcelona ainda, cara. Barcelona, Bayern Leverkusen. Mano, difícil. Ainda bem, ganhamos. E estamos com 89. Vamos para o próximo jogo. Agora, do campeonato inglês, a nossa estreia. A estreia de Gui Júnior na Premier League. Vamos ver como o Gui Júnior age. Nossa, meus dois atacantes com o Zeta Azul. Ai, mas não vai prestar. Vai sair. Meus irmãos, minhas irmãs. Pessoal que está assistindo o vídeo, a Arsenal e a Leicester Círia. A estreia do Gui Júnior, brothers. Por favor, não deixa o like. Já deixa o like, brothers. Não se esqueça de deixar o like. Ativem seu sininho. Que malandro do céu. O Gui Júnior pousou na Inglaterra para a Premier League. O menino avançou. Vamos que vamos. Bola rolando. E olha aí, Gui Júnior já vem pelo campo de ataque e tocou lá pelota. Vamos. Tocou. Olha esse ataque. É muito rápido. Aubameyang de novo. Ui, a moleque do céu. Vai dar trabalho esse trio aqui. Ob, Aubameyang e Gui Júnior. Vamos, vamos, moleque. Tocou em profundidade. Lá vai de novo. Gui Júnior. Que ataque rápido. Olha esse ataque, velho. É muito. A velocidade já dominou de novo. Nossa Senhora. Vamos ver aí uma dúvida. Vai do Otaku Psicopata. Nossa, que nome. Mas esse moleque é muito tempo e ele segue o canal, né? Pera aí, depois desse ataque. Tocou o Paquishin na batida. Para fora, mano. Vamos lá. Otaku Psicopata. Gui, creio que você se lembra do meu personagem. Eu cheguei no Sevilla com treino desatualizado. Passou por dois anos. Vale a pena colocar o atualizado ou deixar assim? Sim, coloque o atualizado. Brothers, para vocês que não sabem, eu tenho um vídeo aí no canal de como evoluir rápido no rumo ao estrelato. E eu tenho dois vídeos para 2019. Para atacantes. E tem um atualizado. Saiu essa semana, brothers. Então entrem lá e veem. Nossa, que defesa. Ai, molecão. Pelo amor de Deus. Lá vai Gui Júnior de novo. Tocou. Ui, errei o passe, velho. Errei o passe, velho. Meu Deus do céu. Vai, moleque. Tira lá. Tira a bola daí. Ai, filho. Nossa, a Premier League é muito rápida, velho. É um jogo de louco, velho. Tocou em profundidade. Nossa, olha só a velocidade desse jogo. Pegou. Devolveu a belota lá. Vem Gui Júnior. Nossa, toquei errado, velho. Vamos, vamos, vamos. Ah, toquei errado a bola, mano. Isso. Devolveu. Já devolveu a bola. Alba Mayang. Tocou. Olha a velocidade do meu ataque, moleque. Já tocou de novo. Em profundidade. Tocou de volta. Meu Deus do céu. O Leicester ficou perdido na batida. Meu Deus, que golaço. É gol, 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 gol do Gui Júnior. É gol do Arsenal. Vamos renascer o Arsenal, brothers. Vamos em busca da renaissance do Arsenal. Não sei nem se o nome é certo. Olha esse toque de bola do Arsenal. Uma pintura de gol, velho. Um trabalho de equipe excelente, cara. Brothers, se você tiver em dúvida do Arsenal, vão para o Arsenal também, que é muito rápido o jogo do Arsenal, brothers. Se você é um jogador leve e rápido, não perca seu tempo. Venha para a Premier League e venha para o Arsenal, porque olha esse toque de bola. Muito rápido, brothers. Olha lá. O Gui Júnior quase pegou a bola ainda. Incrível esse toque de bola. Eu estou abismado, brothers. Eu ainda não havia jogado no Arsenal. Incrível. Lá vem de novo o Arsenal. Olha isso. É muito rápido. Lá vem Gui Júnior. Lá vem Gui Júnior pelo campo de ataque. O menino é muito rápido. Esse ataque vai da liga. Eu estou sentindo. Cortou. Cortou para dentro. Meu Deus, o menino quebrou a coluna ali. Gui Júnior na batida. Defesa, sim, mano. Joga lá. Joga em profundidade. Isso, moleque. Gui Júnior. E profundidade. Tocou para trás. O que aconteceu no rebote? Bateu. É gol. Gol. Gol do Arsenal. Gol do Arsenal. Mano, nós vamos amassar todos os adversários que vierem pela frente. Olha como está o Arsenal, meus brothers. Uma máquina de fazer gols. O Arsenal, brothers. Que contra-ataque espetacular. Toquei errado ali, mas o Iobi estava na contenção. Seta azul. Um golaço do Arsenal. Mais uma troca de passes super rápidas. Malandro do céu. Eu estou impressionado com o toque de bola do Arsenal. É um novo jogo. É uma nova etapa na carreira de Gui Júnior. E, mano, do jeito que a gente vai jogar aqui, eu já sonho alto e espero a bola de ouro. É, tudo é possível. Tudo é possível. Já estamos aí no final do jogo, irmãos. Vai acabar o jogo já, já. Olha ali, tocou a pelota. Jogou aqui a bola. Gui Júnior, olha só. E o Arsenal não para. O Arsenal não para de atacar, brothers. O time do Arsenal não deixa o adversário respirar. Não deixa, brothers. Olha aí. Vai acabar o jogo. Já estamos nos acréscimos. Vamos encerrar essa excelente vitória. Foi um show de bola esse jogo aqui na Premier League. Fim de jogo, meus brothers. Incrível o que aconteceu, pessoal. Um grande jogo do Arsenal. Uma dica que eu dou para vocês. Pode vir para o Arsenal que vocês não vão se arrepender. Incrível. Tem o belerim, o lateral, super rápido. E é isso aí. Bom, brothers. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver a classificação e ver o que a gente pode almejar. Ainda até o começo da temporada. Se não me engano, é o segundo ou terceiro jogo. É o terceiro jogo do Arsenal, né? Então vamos ficar aí com a classificação. Olha aí, o Everton ganhou também. O Chelsea ganhou. Olha, o Manchester City já perdeu, velho. Esses aí, o Chelsea, Manchester City e o United, vai ser os nossos principais adversários da temporada. Então, brothers, é isso. Vamos ficar com a classificação aí. E muito obrigado a vocês que assistiram. Vamos deixar o like, brothers. É super importante o like. Ativem o seu sininho, você que já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Junte-se à família. Chama seus parceiros aí, seus amigos que também gostam de um rumo ao estrelato. E vamos crescer cada vez mais esse rumo ao estrelato. Dicas, brothers. Um grande abraço. Simbora. A classificação está aí. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.